De muitas rosas vermelhas As tuas mãos são centeias Nas minhas cansadas e nuas As tuas mãos são centeias Nas minhas cansadas e nuas Castelos caem com o vento Deus ficam as ilusões Cai a luz do firmamento De longe chegam canções Cai a luz do firmamento De longe chegam canções Pois então a tua voz Sempre mais triste a cantar Tudo me fala de nós Eu canto para não chorar Tudo me fala de nós E eu canto para não chorar Sonho, sonho e vou cantando Tão bem cantas dentro em mim Já vai a noite Acabando Acaba mas sem ter fim Já vai a noite acabando E acaba mas sem ter fim Obrigado Obrigado Muito obrigado Obrigado